Bom dia meu povo, agradecendo mais uma vez a Deus pelo dom da vida, toda a equipe aqui trabalhando em mais uma edição do PA Alimento, aonde a Prefeitura Municipal de Cipó tem adquirido os alimentos da própria agricultura familiar e doado aquelas famílias em vulnerabilidade alimentar. É a Prefeitura Municipal de Cipó, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, Secretaria de Agricultura, fazendo mais porque mais precisa. Um programa como o PA, que não é um programa novo, esse programa já fazia sucesso. Desde 2003, os agricultores sabem disso, sobretudo os pequenos e médios produtos rurais brasileiros, eu queria dar os parabéns, primeiro aos líderes, sabe, e aos relatores desse projeto de lei. Somente quem não é pobre, somente quem não sabe o que é o sofrimento das pessoas, não tem noção da riqueza do investimento desse para ajudar as pessoas que estão passando necessidade. O governo está investindo na qualidade da alimentação do povo brasileiro.